Bem, boa noite, estamos aqui para mais uma apresentação do CCC do curso de Jogos da Capete São Caetano do Sul e hoje o trabalho de ser apresentado é o 4SETS Preband que foi desenvolvido pelo Felipe Cabinhado Rufo, pelo Fernando Luiz Mentili e pelo Lucas Soares Para isso, tive a orientação da professora Raquel Silva, que está aqui na banca, agradeço a sua presença Professor Luiz Monteiro da Silva, que também está conosco aqui hoje, agradeço a sua presença Eu também farei parte da banca para a avaliação final do trabalho Os meninos têm até 20 minutos para fazerem sua apresentação Em seguida, a banca faz suas perguntas e considerações Após isso, nós nos reuniremos aqui com caráter privado para a deliberação E por fim, anunciaremos o resultado Então, uma boa apresentação para vocês Obrigado Boa noite Boa noite Nós vamos apresentar o jogo 4SETS Preband que nós desenvolvemos ao longo desses semestres Os desenvolvedores somos nós Fernando Felipe Rufo e Douglas Soares Os nossos orientadores foram o professor Raquel, o professor Valdir e o professor Williams E o objetivo do nosso jogo é alcançar o seguinte público-alvo Jogadores de longa data que estão em busca de nostalgia Mais recentemente, jogadores de RPG Nós utilizamos os seguintes softwares Para a arte, nós utilizamos o GAP2 Para a programação, nós utilizamos Unity, Visual Studio O Notepad Plus Plus, nós utilizamos mais precisamente para fazer o XML E o WebM, que o nosso colega Rufo vai falar mais tarde Para o GDD, nós utilizamos o Microsoft Word E para o SOM, nós utilizamos o... O WebPad Sound Editor O WebPad Sound Editor Bom, a ideia inicial para o nosso jogo seria fazer um jogo no M1O Seria, mas se você continuar online Muitas pessoas jogam ao mesmo tempo Só que, sendo instrumento, o projeto teria que ficar grande Porque seria muito complexo O nosso RPG teria que ter classes Teria que ter o NetCoding Que seria a conexão com o servidor Com vários clientes E ao longo do tempo, a gente passou, como vemos Que isso ia ser muito complicado Então a gente começou a reduzir ao pouco A gente começou a... Primeiramente, a gente resolveu que o jogo ia ser sem completar Só uma pessoa ia jogar Não seria mais um multiplayer E, para passar o tempo A gente também decidiu que não teriam diversas classes Porque cada classe teria que ter habilidades diferentes Aí teria que fazer muito balanceamento Para não ficar muito injusto para uma classe específica Então, nós decidimos focar só em um personagem principal em uma classe só O roteiro do nosso jogo Primeiramente, a gente decidiu fazer ele com festas no jogo Que isso facilitaria a pessoa entender a história do jogo Nós temos a história inicial No jogo, na entrada Só que ao longo do jogo A pessoa, de acordo com as missões Ela vai entendendo mais sobre o jogo Mais do que está acontecendo e volta Nós temos a progressão evolutiva Que seria... Quanto mais a pessoa joga Mais forte ela fica E isso é limitado Isso serviria praticamente para Quanto mais dedicação a pessoa coloca no jogo Mais a competência ela tem História do vilão Ao contrário da maioria dos jogos Normalmente Toda a história fica em volta do protagonista Só que nós decidimos fazer a história Mais por volta do vilão E o protagonista seria uma consequência dessa história A gente explica da onde tudo Como que o vilão surgiu O que que fez ele se tornar um vilão E para onde ele foi e por que E tudo isso ocorre em uma época medieval Que seria por volta de 800 anos depois de Cristo Como mais tarde o nosso colega foi falar Nós utilizamos um sistema de grid Para expor nosso mapa Para isso nós desenvolvemos tiles Que são 500 quadrados Que compõem toda a característica artística do mapa Nesses tiles nós utilizamos pixel art Que é mais compatível com os jogos mais central E o ponto de vista dessa Como você vê essa arte Foi imaginando uma hipotética Câmera top down Certo? Uma visão de cima E é um jogo E é um jogo Técnica que faz ele se repetir Como se fosse uma costura Por exemplo Essa mesa Que você pode usar só as Serenidade Se você usar uma mesa pequena Ou você pode usar o centro Uma vez, duas vezes E se repetir quantas vezes quiser Isso deixou para o programador Uma maior versatilidade Na ótima tal Agora a gente Eu vou falar sobre o desenvolvimento do jogo Começando pelo grid Começando pelo grid O grid seria uma matriz Onde especificamente nesse jogo Ela tem 200 por 200 200 de altura por 200 de movimento E ela trata no jogo Toda a parte de colisão Movimentação É... A parte de... Dos tiles Como o nosso Fernando Acabou de falar para vocês Onde a gente encaixa todos os tiles Dentro desse grid Vamos falar sobre a movimentação do jogo Como ele anda Em... Em tiles É impossível que o personagem É... Pare entre um tile e outro Ele sempre... Ele faz uma animação Onde ele percorre o tile E a gente controla esse tile É... Informando se ele... Se ele tem colisão Ou não tem colisão Primeiro vou falar sobre A movimentação do personagem Ela é feita pelo... Pelo teclado Nas teclas W, A, C, D E nas setas do teclado É uma movimentação simples Onde o personagem pode andar Para cima, para baixo Para a esquerda e para a direita Porém ele também pode andar No diagonal Selecionando duas teclas Uma vez É... A movimentação do inimigo É um pouco diferente Ela existe em duas partes A primeira é quando... É... O personagem não está no campo de visão do inimigo E o inimigo fica a cada dois segundos Ele dá um passo aleatório Para cima, para baixo, para a esquerda Ou para a direita A partir do momento que o personagem Entra no campo de visão do inimigo Ele vai... Ele vai seguir o personagem em linha reta Agora vou falar um pouco sobre o inventário do jogo O inventário do jogo Ele acaba ficando ligado a tudo Aos status do personagem Por causa dos itens A loja Onde o personagem Pode comprar e vender os itens Aos itens consumíveis Que no nosso... No caso do nosso jogo Seriam as portions Que a gente usa Para encher a vida do personagem É... E aos atributos Como dinheiro Ataque e defesa Que dependendo do... Do item que está equipado Essas variáveis podem mudar E também As skills do personagem Que mudam... É... Por um tempo determinados Atributos do personagem Eu quero falar um pouco sobre o sistema de batalha do jogo É... Sistema de batalha também A gente pode definir em duas partes Seriam... O ataque do personagem E o ataque do inimigo O ataque do personagem Ele é feito com o clique do mouse Em cima do inimigo Porém tem uma validação na matriz Que eu valido quantas posições O inimigo está Da matriz... Da posição Que o personagem está na matriz E para a gente conseguir atacar Ele tem que estar a uma posição De distância Nas... Na horizontal Na vertical Nas diagonais É... O personagem Ele... Ele tem um timer De... 0.8 segundos Então ele consegue atacar A cada 0.8 segundos Os inimigos são Bem parecidos Como eles seguem o personagem Quando eles estão A 1... A 1... Ao 1 a distância Na matriz Do ponto Do personagem Ele consegue executar O ataque Porém o inimigo Ele ataca External Falar um pouco sobre o diálogo agora, nós optamos por fazer um diálogo texto, essa tela especificamente é a tela que conta a história inicial do jogo, e esse diálogo por ser muito longo e contar a história, a gente fez opção para o jogador poder pular isso, porque essa é a história principal do jogo, mas ele não precisa dessa história para poder continuar o jogo, e dentro do jogo, a gente optou por não deixar ele conseguir pular essas mensagens, porque todas as informações do jogo são necessárias para ele conseguir cumprir as quests para poder matar o último chefe. O armazenamento do jogo, como o Fernando disse, a gente gravou em XML, tanto os status do personagem, quanto todo o diálogo do jogo, então a gente usa IDs dentro do código para poder selecionar mensagem, e como vocês podem ver, a gente colocou o jogo bilíngue, que está em duas linguagens, mas para a gente colocar uma terceira ou uma quarta linguagem seria só editar esse XML e colocar opção no jogo. para mostrar um pedacinho de código, porque a gente criou um algoritmo para evolução do personagem, a gente procurou muito isso na internet, tentando achar de todo jeito como que nos RPGs os personagens evoluem, mas a gente até achou alguma coisa, mas os jogos legais é uma pessoa escondida. Então, da nossa cabeça mesmo, a gente fez um mínimo de evolução, que seriam 300 de XP por personagem, e para ele evoluir de level, ele sempre precisa de 300 vezes o número do level anterior dele. Então, ele tendo essa quantidade de XP, que seria a experiência do personagem, ele consegue evoluir para o próximo level, onde ele ganha atributos base. Bom, eu vou falar um pouco do som. A habitação musical, com a ajuda externa, nós conseguimos músicas para adaptar a cada tipo de ambiente. Por exemplo, no cemitério a gente conseguiu utilizar um tipo de música mais sombria. No tempo final, onde fica o último chefe, a gente conseguiu deixar uma música mais agitada, com um pouco de eco, e a gente conseguiu isso graças à ajuda externa da música. A música do chefe, quando nós ficamos perto do chefe, uma camada mais de música entra no jogo para dar uma percepção mais agitada, para a pessoa ficar mais, nossa, estou em perigo, preciso fazer alguma coisa. Então, essa camada sempre é adicionada quando a pessoa entra num local que tem o chefe. E os efeitos sonoros nós pegamos de um site externo, que está nas referências, que é o efeitos sonor.org, ou open source.org, só que os sons não convêm perfeitamente como a gente quer. Então, nós pegamos os sons mais adaptados para como a gente queria, e então a gente foi editando esses sons para combinar mais com o jogo. Então, nós pegamos e editamos para aparecer mais. Agora nós vamos demonstrar um pouco como que é o jogo. Essa tela inicial, você pode criar um jogo, continuar o jogo, tem um tutorial nas configurações para trocar linguagem e crédito onde fala todos e colaborar. Bom, essa é a tela inicial, onde explica a história, como ele disse, ele vai explicando como funcionava a história do jogo, e aí você tem a opção para pular essa parte caso você não queira ver a história. Bom, essa aí seria a casa do personagem. Esse círculo verde aqui, a imagem do personagem, seria o local onde ele se recupera em caso ele está com pouca vida. Então, se ele não tem mais nenhum recurso para conseguir se recuperar, ele pode voltar para a casa para se recuperar. Agora, ele está indo para a loja. Essa é a loja. Bom, como ele já disse, tem um inventário. Como vocês podem ver, ele comprou, o único jeito que ele tinha, ele comprou uma adaga. Como vocês podem ver, quando faz o mouse ali, mostra o atributo da informação da adaga, o que ela é. melhoram no personagem, e aí tem um pequeno menu informando qual que é o status atual do personagem. Bom, como ele já explicou também na movimentação, não é possível separar entre o quadrado em outro, então, como ela é bem simples, às vezes não fica muito sincronizado quando o personagem está andando. equipado para o outro. Bom, ele está matando um monstro na rede, só precisa clicar no monstro. Essas aqui são as skills do jogo, por exemplo, ele acabou de usar skills de regeneração. Como vocês podem ver, ele vai recuperando um pouco a vida, porque ele encontra a skills nativa. Ele também tem outros skills, que serviriam para aumentar a força dele temporariamente, para aumentar a defesa dele temporariamente e também a velocidade do movimento. Como vocês podem ver, ele acabou, está andando um pouco mais rápido, porque ele acabou de ativar a habilidade. Vamos falar agora um pouco sobre os personagens do jogo. O Forset, que seria o personagem principal do jogo, é onde você vai jogar só com esse personagem, porém ele não tem muita interação, como a gente disse. O foco principal está na história do vilão e não do personagem. Esse seria o G.A.L., que seria o mentor do Forset. Ele que dá a dica de como conseguir derrotar o chefe. Smith seria o vendedor da loja, onde você pode comprar e vender os itens. Lisas seria o personagem que dá a dica de como você encontra a segunda quest. E o Zarkovic, ele dá a ideia de onde encontrar a primeira quest. Seria a daranha, desculpa. O Lisas, do segundo chefe, que seria o morto-vigo. Bom, esses são os iluminos básicos que estão solucionados no mapa. Nós utilizamos a mesma imagem de acordo com a localização deles no mapa. Por exemplo, o lobo-larange você encontra ele no início, que é uma coisa simples. O lobo-azul você só encontra ele na neve, que é lá no final. Assim como a rainha-azul também só está na neve. O fantasma azul, ele não está na neve, ele está na quest dos mortos-vivos, que é o cintério. O fantasma vermelho, ele só está na última fase, dentro do mundo de corpo vermelho. Bom, esses aqui são os chefes do jogo. Como vocês podem ver, essa área negra é a do Mug. Essa seria o primeiro chefe do jogo, que se encontra na caverna. O Nauler é o morto-vivo, que está localizado na catacunda. Com ele você consegue a pele de morto-vivo, que você consegue concluir a segunda parte da quest. Que então, com esses dois ingredientes, desses dois chefes, você consegue criar a posição contra o Luler. Que, após você finalizar essas duas primeiras missões, você fala com o seu pintor, e ele tira a posição para você poder enfrentar o Luler. Sem essa posição, você não consegue causar dano no Luler. E se você tentar matar ele, ele vai ser em vão, porque você simplesmente não consegue. E após o seu matar o Luler, tem uma recompensa muito grande no jogo, que, como ele é o último chefe, e é muito difícil, ele dá uma recompensa muito grande. Bom, aqui a gente vai falar sobre as referências, o que motivou a gente fazer esse estilo de jogo. Bom, o Blue Saga, ele é um jogo recente, de multiplayer online. Basicamente, você tem a mesma mecânica de luta, onde você encontra no mapa os monstros, ele bate mesmo, no mapa mesmo. Tem sistema de limitares, sistema de equipamentos. E esse é o meu diretor de ônibus. Além do sistema de esquilos. Eu vou falar um pouco do Titor, que eu joguei esse jogo. Como no nosso jogo, ele tem a movimentação em grid, a maior diferença é que o nosso seria um action RPG, onde você precisa ficar clicando no inimigo, pra poder dar dano nele. Já nesse jogo, você consegue citar um target no inimigo, e ele fica batendo o tempo inteiro no inimigo. A maior diferença é o estilo de visão do jogo, porque o Titor usa uma visão isométrica, enquanto a gente usa apenas o top-down. O que é o Titor? Bom, esse jogo é o Final Fantasy Online Beyond. Ele foi o jogo que nós tentamos mais enfasear inicialmente, que é um jogo online, que tem diversas mecânicas, tem ferreiros que podem fazer armazenamento em armas, tem muitas coisas, e tem diversas classes, tem diversas habilidades, tem um pouco anunciamento, e foi uma ativação inicial do nosso jogo. Só que, como nós estamos vendo as dificuldades, então, nós estamos reduzindo o tamanho do escopo do jogo. Bom, agora vamos avançar as dificuldades. As dificuldades que nós tivemos... A primeira maior dificuldade foi os softwares. O Fernando, ele é desenvolvedor, ele já desenvolveu jogos, porém ele desenvolveu em Python. E numa discussão que a gente teve, a gente resolveu fazer o jogo no Unity, que seria uma plataforma mais nova. Aí a gente já teve um problema com o software, o tempo de aprendizagem, para poder utilizar o software. Como eu fiz a maior parte da programação, a maior dificuldade que eu tive foi no inventário, porque foi realmente onde eu aprendi a utilizar o Unity. Eu precisava mover o objeto, ficar lendo os objetos para poder setar a informação no personagem. Então, foi onde eu evoluí mais no desenvolvimento de jogos. Bom, a dificuldade que eu tive foi na parte da inclusão da animação dos personagens do Monsters. Como eu também sou novo para a plataforma Unity, às vezes ficava complicado de sincronizar as animações, exatamente quando a pessoa clicava para sair a animação, ou se a pessoa clicava para atacar a coisa boa em seguida, ela precisava se movimentar para cancelar essa animação. Então, foi complicado adicionar esse diagrama dentro da lógica das animações. A minha dificuldade foi no desenvolvimento da arte em relação a imagens orgânicas. Quanto às imagens orgânicas, eu tive maior facilidade porque elas são quase matemáticas, certo? São bem geométricas e foi simples para mim entender como eu deveria usar. Mas, quando foi quando a gente tentou desenvolver os personagens do Monsters, a gente tentou iniciando criar o Lobinho. Só que ele ficou muito feio e a gente resolveu pegar imagens de direitos livres e modificar elas para utilizar o jogo. Como, por exemplo, as caixas de ataque. Ainda assim, você sente que não era original. Que, por exemplo, o ataque da cobra lá. Certo? Naquele movimento. Que não fica tão fluido, mas... O que é isso? Bom, nós queremos agradecer a todos os orientadores. A Raquel, que é direta, nós viemos aqui, às vezes chegava um pouco atrasada, mas ela dá um grande suporte na documentação que foi bem difícil, tinha muito para ser reparada, mas conseguimos reparar muito. E a Williams, que nos ajudou muito. Principalmente quando nós estávamos com dúvida em relação ao Pathfinder. Que a gente precisava... Que seria a lógica da... Como os monstros conseguiam o personagem. Que a gente não estava muito com ideia de como nós iríamos fazer isso. E ele ajudou um pouco. E também nós viemos agradecer o Thales, o Enzo, que está ali. Que ele foi quem nos deu suporte à música de ambiente, da orientação do nosso jogo. E a gente também queria agradecer aos nossos amigos e familiares que nos deram apoio ao mundo futuro desse desenvolvimento.